Eu terminei um update do vlog de leitura anterior neste cenário, estou começando o outro neste cenário, tá? Enfim, oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje vamos dar início ao nosso vlog de leitura de 100 julgamentos de Meg Cable. Vamos lá? Bom gente, agora para o mês de setembro eu fiz uma tibiar desafiadora, onde eu escolhi livros com as iniciais do meu nome para fazer a leitura no mês de setembro, tá? Sabe o que acontece? Que o quê? Me deu uma ressaca literária e eu terminei este livro aqui, que é o livro do tape anterior, dia 2, que era o livro que ainda era da Tibiar de agosto, mas eu consegui terminar dia 2. E hoje é dia 8 e eu estou começando esse, porque eu fiquei com ressaca. Normalmente quando eu gosto muito de um livro, igual aconteceu com A Casa do Marcerulho, eu fico com ressaca, sabe? E aí eu fiquei, ó, 6 dias, gente. Eu peguei, tentei pegar uns 3 da Tibiar com as letras do meu nome e não foi. Aí eu falei, meu Deus, vai dar ruim essa Tibiar, meu Deus. Até peguei um de fora depois, mas aí não, enfim, não foi também. Aí eu resolvi pegar esse daqui ontem e ó, já li bastante, tá? Ontem dia 7, tá? No feriado. Então, vou dar continuidade nesse, daí já vou dar a introdução do vlog desse, tá? É o primeiro com a letra S que eu escolhi, eu queria tentar ler, né? Na ordem, J, E, S, S, mas não tava rolando. Tentei, peguei com J, peguei com E e não tava indo, sabe? E o outro com S. Aí eu peguei esse. Então vai ser esse, vai ser... Vamos ver a palavra que vai formar, tá? Porque não vai ser mais Jéssica, né? Então vamos ver a palavra que vai formar no final do mês, pela ordem que eu li. Por enquanto a palavra vai começar com S. Quero só ver. Mas enfim, gente, antes então de eu começar a falar pra vocês desse livro, do que eu já li, gostaria de lembrá-los que se vocês não são inscritos no canal ainda, sejam muito bem-vindos. Clica no botãozinho de se inscrever aqui embaixo, não esquece de ativar o sininho, porque ativando vocês vão receber em primeira mão todos os conteúdos do canal, tá bom? Se vocês gostam de vídeos de vlog de leitura, deixa aquele like. Aqui, se vocês forem comprar este livro aqui, ou qualquer outra coisa que vocês estão vendo lá na Amazon, meus links todos ficam aqui, tá bom? Se vocês usarem eles, vocês me ajudam muito. Então vamos lá, vou mostrar a edição dele, depois eu volto pra gente conversar sobre o que já aconteceu aqui, beleza? Bom, gente, essa edição tá bem linda, deixa eu erguer pra vocês verem, ó. Vocês conseguem ver que tem, ó, uns verniz localizados nas gotas de água da chuva. Tá, ó, as escolhas que fazemos definem nosso destino. Muito Brittany C. Cherry, tá, gente? Até a capa, achei muito Brittany C. Cherry, tá? A lombada dele, também tem umas gotas de água ali, tão vendo? E atrás também tem umas gotinhas. Tá abrindo aqui, então, simples, tá? Gente, essa mulher quase não tem livro, né? Vamos ver se eu quase já li, vamos lá. Não, não, não. Ai, meu Deus, eu já li. Aqui, já li como ser popular. Ela foi até o fim, já li. Garota americana, já li. Quase pronto, já li. Garoto casalado, já li. Garoto quanto garoto, já li. A noiva também, 42, já li. Todo garoto tem, sim. Idolutim, sim. Pegando fogo, rainha da fofoca, já li. Sorte ou azar, já li. Todos esses, tô passando aqui porque eu já li, tá? Não li, liberte meu coração. Não li esses. E vou ler esse, né, agora, claro. Série da Mediadora, eu não li. O Diário da Princesa, eu li o primeiro há muitos anos atrás, mas eu comprei a nova edição, então agora logo vou ler os outros. As Leis de Alifim com o Para Meninas, Dia da Mudança, já li. Esses outros, não. Não, não. Mas tá faltando um livro aqui, não tá, gente? Não, acho que não. Deve ser só isso. Li relativamente assim, ok, né? Enfim, nós temos aqui, então, a primeira página. Tradução de Carolina Simmer. Record de 2021. Vamos ver o ano de lançamento. 2021, tá? Ano passado. É isso, acho que é isso, né? É que 2019 foi lançado lá fora. Então, é isso. Dedicatória. Aí, aqui. Eu vou explicar já porquê disso, tá? Vamos ver. Não tem foto da autora, não. Ó, tem um blurb da Karina Reis, tá, gente? Ó. Nasceu em Bloomington, indiana. Além de escrever ficção adulta contemporânea, ela é autora da série de área da princesa que deu origem ao popular filme O Mono da Disney. Vendeu mais de 25 milhões de livros para adultos, adolescentes e crianças no mundo todo. Meu Deus, gente. Riquíssima, né? Enfim. Lindinha a edição, tá? Voltei com essa cara linda. Enfim, gente. Aqui, então, a gente vai conhecer a história. Eu esqueço o nome, gente. Ó, eu tô lendo o livro e não lembro o nome da personagem, tá? Da Sabrina. A Bri, na verdade, né? O apelido dela é Bri, agora. Ela sofreu meio que uma desilusão amorosa em Nova York, onde ela morava. E ela resolveu, então, pra Little Bridge, que é uma cidade pequenininha, né? Numa ilha, na verdade. Pra tentar recomeçar, se encontrar de novo. Ela, tipo, saiu de Nova York sem falar pra ninguém. Pra começar a nova vida dela ali, nessa cidade onde ela já conhecia do passado dela lá. Porque ela já tinha passado uma temporada por ali. Então, ela resolve recomeçar. Ela pinta o cabelo. Ela começa a trabalhar como garçonete em um café. E até então tá assim, tá? A mãe dela é super bem-sucedida. É uma juíza famosa que tem um programa no rádio. Riquíssima a mãe dela. Só que ela quer começar a vida, tipo, por conta própria. Recomeçar, né? Ela deixou um ex-namorado e a mãe dela pra trás. O pai dela faleceu já. E ela tá tentando recomeçar ali a vida, nessa cidadezinha. Aí acontece, gente, que essa cidade é ali na... Perto da Flórida, perto ali de Miami. Não tenho muita noção de geografia por ali, tá? Mas é onde costuma acontecer furacão, enfim. Esses tipos de coisas. Acho que é furacão mesmo. É furacão. É porque tem o tsunami também, como tem a água em volta. Também pode acontecer, né? Mas é um furacão mesmo. E aí, quando ela tá ali vivendo a sua vida relativamente ok, vem um aviso que vai vir um furacão de nível 5, que é o mais alto, né? Dos níveis, pra aquela cidade. E aí começam a vir as notícias pedindo pras pessoas saírem desse lugar porque elas estão correndo risco de vida ali. Mas acontece, gente, que a nossa protagonista teimosa e não vai embora. Ela vai querer ficar na cidade dela por conta de um gato que ela tem, que tá muito debilitado e não pode viajar. Então ela vai acabar ficando ali. E é aí que eu tô, tá? Eu tô na parte onde tá começando a vir o furacão, as chuvas. Então não tenho muito mais o que dizer fora isso. Sem contar que tem o Drew também, que é sobrinho do patrão dela, dona do café. E ele era meio que mulherengo no passado, mas aconteceu alguma coisa na vida dele também que fez com que ele desse uma sossegada. Mas aí ele ficou meio rabugentinho. Tá? Como acontece em todos esses tipos de romances, né, gente? Os protagonistas ficam rabugentinhos. E aí a gente vai também passar a conhecer um pouco mais dele. Provavelmente eles dois vão ficar na cidade, né? Com esse furacão vindo. E aí alguma coisa vai acontecer. Ela está destinada a não namorar mais. Não é destinada, né? Ela está resolvida. De que não quer mais ter relacionamento por um tempo. Que ela quer se encontrar novamente. Só que é claro, né, gente? Que essas coisas a gente não escolhe. Então vamos ver se ela vai se apaixonar pelo Drew logo. Ela já está achando ele bonitão, assim, né? E olha pro tanquinho dele. Bibibí. Mas são coisas assim, de primeiro momento. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Estou aqui, ó. Página 115. Tá? Essas partes do capítulo que eu falei que eu ia explicar é porque é como está o tempo no momento que o capítulo está começando. Então fala da hora, a temperatura, a velocidade do vento e as rajadas e a quantidade de chuva. Pra gente ver conforme for ficando mais, assim, né? Piorando a situação. Então vamos ver. Eu estou gostando até então. Como eu achei que eu estava entrando meio que numa ressaca. Eu acho que esses tipos de livros são bons pra quando a gente está entrando na ressaca. Porque são mais leves, previsíveis. E a gente não precisa ficar prestando tanta atenção nos mínimos detalhes pra, tipo, entender o livro, sabe? Então eu acho que vai ser legal. Principalmente pra tentar mandar embora essa minha ressaca aqui, tá? Mas eu vou avisando vocês aí, contando. Não ficou muito falado, na verdade, esse livro. Porque eu não vi muita gente falando. Mas, estamos aí, né? Vamos ver o que eu vou achar. Como um bairro no tree Eu estou apenas sentindo aqui Eu tenho tempo É claro pra ver Oi, gente. Estamos aqui, ó. Ih, vocês conseguem ver? Oi, gente. Eu estou amofada. Daí vocês conseguem ver melhor. Olha lá. Olha lá. Aí, agora sim. Fala, oi, gente. Estamos aqui sozinhos de manhãzinha. Hoje é dia 11, fala. E a mamãe finalmente conseguiu terminar de ler o livro. Estou com o cofinho aqui. Olha como é que ele é curioso, gente. Olha. Olha. Está na fase curiosa de querer tudo. Olha. Está quente, meu amor. Aqui, esse negocinho, ó. Finalizei, então, a leitura, gente, do Sem Julgamentos. É um livro totalmente clichê, tá? A gente já sabe que vai acontecer como são os romances, né? Que a gente costuma e gosta de ler. Eu achei que ia me lembrar mais a Britney Seat-Harr, mas não. Acho que nada a ver. Eu acho que foi mais pela premissa, né? De furacão e tudo mais. Às vezes, a capa, mas não lembrou nada de Britney Seat-Harr. A Meg Cabot tem o seu jeito, assim, de narrar, de lidar. E aí, enfim, não foi parecido, tá? Com o que eu achei que seria. Deixa eu contar pra vocês, gente. Que assim, eu gostei do livro. Eu dei três estrelas e meia pra ele. Eu não gostei muito da protagonista, sabe? Ela tinha uns comentários tão desnecessários. Tipo, às vezes, assim, ele falava assim, tinha várias bicicletas lá no estacionamento. Aí ele falava, ah, aquela é a sua. Tipo, chutando que era a dela. Porque era uma bicicleta... Era a bicicleta mais feminina, com florzinhas desenhadas. Assim, um comentário, gente, normal. Aí ela começa a falar que ele tá sendo preconceituoso. Olha o tipo, desnecessário. Leva tudo ao estranho, sem necessidade, sabe? Que comentário preconceituoso é esse? Só por que você acha que essa é a minha bicicleta? E que preconce... Aí você fica, mano... Aí tá, depois o queijo. Ela fala que tá levando uma bolota de cream cheese lá, tudo. Aí ele fala qual que ele acha, alguma coisa assim que é o queijo favorito dela. E ela começa, ah, e por que que você tem esses comentários preconceituosos? São só, assim, coisas que ele fala, que ele acha sobre ela. Por ser uma mulher, por, às vezes, ter gostos. E ela começa a levar pra aquele lado que, gente, que gera, né, muito debate, muita confusão. Que pra mim não dá. Não gosta desse tipo de drama. Pra mim não dá, não funciona. Ficar levando tudo a pé da letra, achando que tudo é comentário pra alfinetar. Tudo é comentário pra... Pra... É... Como é que fala? Pra provocar a pessoa. A gente foi um comentário normal. E não acho que tem essa necessidade, sabe? Eu acho que, assim, a gente tem que exigir respeito, né? Na parte do homem e tudo mais. Mas não a ponto de qualquer coisinha ficar questionando, batendo na tecla. Tipo, eu não sei nem como que ele aguentava. Aí ele ainda ficava se justificando. Tipo, não, não. Até que uma hora ele falou, cara, qual que é o teu problema? Pô, mano. Ele não falou, né? Mas, tipo, você é chata, pá. Né? Mas tudo bem. E aí, no geral, assim, foi legal. Esse lado dela, né? De gostar muito dos animais. De salvar, né? Dos animais. Não me conformo que as pessoas sa... Fujam de um furacão. E deixem os animais na casa, velho. Tipo, até no livro a gente fala. Pra não julgar. Sem julgamento, isso é por conta disso o livro, tá? E é engraçado que ela... É sem julgamento, esse tipo do livro. E ela fica julgando o comentário que ele faz. Mas tudo bem, não vem ao caso. E aí, não consigo entender como as pessoas largam os bichos, assim, gente. A mesma coisa que largar os fios, né? Fugir e largar os fios lá. Tipo, ó. Mas não... Mas tudo bem. Por isso que eu falo. Tem que pensar muito pra ter um cachorro, um gato, papagaio. Tem que pensar, gente. Não é coisa, assim, que você resolve assim. Porque, você sabe, você é uma pessoa que viaja. Você é uma pessoa que, enfim. Né? Pode acontecer milhares de coisas. E você vai deixar o seu animal, tipo, dependendo de outra pessoa. Ou outra coisa. Então, são coisas que eu também... Já começo a fugir do negócio aqui, né? Fico refletindo. Mas é isso. Foi um livro legalzinho. Eu tô com ressaca. Então, assim, hoje já é dia 11 de setembro. Dia das Torres Gêmeas, inclusive. E... Só li um livro ainda. Comecei a ler outro ontem, que é o BG e Cheryl Wheeler. E vou dar continuidade nele pra ver. Não é meu príncipe. Tem que ver se tá acionando o vídeo. Fala pra galera, ó. Olha lá. Tá assistindo TV, gente. E aí... Vou dando continuidade nele agora pra ver se a ressaca vai embora. Que tabira, gente. Mas, no mais, é isso, assim, tá? Você gosta de romance clichê? É legal porque é uma autora diferente, né? Ela não... Acho que foi o primeiro livro mais assim que ela escreveu. Será? Fora os romances de época? Pode ser. Não sei. Tem que até pesquisar. Mas eu ainda prefiro a Britney. Eu ainda prefiro a Colleen. Sim. Gosto da Meg Cabot pros livros infantis. Acho que esse aqui não funcionou tanto. Porque ela fez uma protagonista com um pouco de espírito, assim, de adolescente. De chatinho. Então, pra uma adulta não funciona. Né? Então, dá tchau pra galera. Tchau, galera. Fala tchau. Leiam o livro, se vocês gostam de romance clichê pra conhecer uma autora nova. Ó. Fala. Mua. Mua. Tchau. Tchau, tchau. Deixa o like, não esquece. Deixa o like aí pra minha mãe, ó. 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 Não quer fazer o like.